Mãe Mãe Do que um dia Poderia ser Mãe do que seria Ou poderia querer Mãe Mãe, nesses olhos Também me vejo Tudo que é mais E caro pra mim Mais do que pele ou simples desejo Mais do que flor brotar no jardim Mais do que um dia poderia ser Mais do que seria ou poderia querer Tão concreto, feito e ilusão Maria imposa em teu clarão Rastros de luz que derramas no chão Rastros de luz que derramas no chão Rastros de luz que derramas no chão Tão perto, tuas tintas, tuas cores nessa tela Tão certo, a vida tão contida nessa tela Tão certo, tchau... Tão certo, tchau... Tão certo, a vida em tuas cores do hotel Tão perto, um tiro das suas tiras da minha cela Tão certo, a vida em tuas cores do hotel Tão certo, a vida em tuas cores do hotel Tão certo, a vida em tuas cores do hotel Minha boca, o sabor do teu sal Agri, doce e mel, surreal Leve o novo efeito animal Eterno instante atemporal Eterno instante atemporal Fogo que queima forte demais Arrasa os campos e tantos E agugenta os animais Cessam-se os cantos Eterno, eterno, eterno e o dia se vai Morre o tempo em concreto Aqui é um dia, um dia de mar Júrias de vento aberto O vento frio e a chuva que cai Anseia exaurida Apaga a chama que brilhou de mar Traz a luz nova vida 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 Traz a luz na sua vida Traz a luz na sua vida Traz a luz na sua vida Num ou outro qualquer dia Num ou qualquer noite fria Quando a mente se esvazia Quando a dor se sacia Visita uma epifania Deixos tantos que eu vivia Toda a dor que a culpa cria Em meus braços alegria Viva a cara e utopia Corpo e ar em harmonia 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 A sua volta, o mundo que crio A luz é livre que eu sempre quis Te vejo nua por finos cristais Agora sim vou poder ser feliz Mais do que um dia poderia crer Mais do que queria ou poderia crer Mais do que um dia poderia crer Mais do que um dia poderia crer Mais do que um dia poderia crer